Oi, gente, tudo bem? Não sei se tá aparecendo bem, hein? Enfim, queria falar um pouquinho com vocês, deixa eu ver se eu vou pra um lugar mais claro. É o seguinte, esse vídeo é pra dizer pra você se valorize, se ame, tudo que você faz, pelo menor que seja, é muito importante. Mesmo que não tenha ninguém aplaudindo, é muito importante. Mesmo que você ache que não tem ninguém dando importância, olhando, é muito importante. Deus está vendo todos os seus cuidados, a sua rotina, sabe? Aquilo que você faz com carinho e que ninguém vê. E eu quero dizer pra vocês o que me motivou a fazer esse vídeo. Hoje eu fui oferecer meu livro pra uma pessoa, e eu já tinha uma pessoa que já comprou o meu primeiro livro, né? E daí essa mulher me falou assim, Nossa, quantos livros você tem? Ela elogiou, eu mostrei o terceiro, O Limite do Amor. Nossa, ficou bonita. Ela leu O Limite do Amor, olhou a capa. Daí eu falei, tem três. Ela falou, ai, puxa, então você é uma escritora de verdade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Daí eu fiquei pensando, sabe? Porque ano passado, eu fui tirar umas fotos com a minha filha no IP amarelo. E a gente estava tirando foto e tal, e surgiu uma senhora. E ofereceu água, sabe? Pra gente, muito simpática. Começou a conversar com a gente. E aí ela pegou, entrou pra casa dela e trouxe um livro e me mostrou. Daí foi falando do livro dela e tal. Não, foi falando do livro, daí acabei descobrindo que foi ela que escreveu o livro. Daí eu falei, puxa, que legal. Eu também escrevo, sou escritora. Daí eu falei, ela falou assim, não, eu não sou escritora. Porque escritora é aquele que escreveu vários livros, né? Eu só escrevi um livro. Daí eu fiquei tentando convencê-la. Não, claro que você é escritora. Não é porque você escreveu só um livro. Isso não significa que você não é escritor. Daí hoje eu estava pensando, por exemplo, o que é um inventor? Se de repente você inventa algo pra humanidade, uma coisa pra humanidade. Isso não significa que você não é inventor. Se você inventou algo, você é um inventor. Quantos filhos você tem? Se de repente você só tem um filho, isso significa que você não é pai ou que você não é mãe. Entende? Então é isso. Valorize. Valorize o seu trabalho. Mesmo o seu trabalho diário. Valorize. Valorize-se, sabe? Todos os teus frutos. A gente tem uma noção, mesmo como cristãos, que os frutos são apenas os frutos que fazem aquele barulhinho de moeda. Não, gente. Tudo é fruto. Isso que eu estou fazendo agora, tentando tirar o amor que existe dentro do teu coração para com você, para com as coisas que você faz no dia a dia, para reconhecer as coisas que as pessoas fazem por você no dia a dia. Isso é um fruto já que eu estou produzindo. Que eu não recebo. Então, muitas coisas. A todo tempo nós estamos produzindo frutos através dos pensamentos. Quando você ora por alguém, quando você pensa em alguém desejando o bem, é um fruto. Quando você pensa em alguém desejando o mal, também é um fruto. É um fruto amargo. É um fruto ruim. Para quem? Para você mesmo. Entende? Nós estamos produzindo frutos a todo tempo. Então, é isso. Se valorize e valorize as pessoas ao seu redor. É isso. A nossa grandeza, ela não... Ela não pode ser reduzida ao tempo de agora. Entendeu? Muitas pessoas passaram pelo planeta Terra, né? E fizeram um grande bem. Deixaram frutos maravilhosos. E não foram reconhecidas. E, sinceramente, Deus não está interessado nisso. Nesse tipo de reconhecimento que a gente está, não. Ele é mais prático. Ele está mais interessado no fruto que está saindo de nós. Então, qual fruto que está saindo de você? Porque hoje, o que Deus me disse foi pode sair um fruto ruim de você e o mundo reconhecer isso como algo bom. Tanto pode sair um fruto bom de você e o mundo reconhecer isso como algo ruim. Entende? Incompreensão. Muitas vezes, as pessoas não estarão preparadas para o bem que você oferece, para as suas ideias, para o teu desprendimento, não sei. Pode olhar para trás, né? Quantas vezes, né? O mundo não reconheceu momentaneamente, sabe? Pessoas tão iluminadas que passaram pela humanidade, como Jesus. Não foi compreendido. E nós o reconhecemos como filho de Deus e tudo. tananã, tananã, tananã. Porque nós recebemos mastigado, porque a maioria determinou que ele era o filho de Deus, que ele era a sua divindade, a sua importância. Nós estamos sempre presos ao consenso. E isso é ruim, porque nos tornamos peças manipuladas, sabe? Nós não pensamos, nós recolhemos algo mastigado já, um grande mosaico de várias peças, de várias pequenas peças do que as pessoas decidiram por ser importante. Entende? E muitas vezes eu tento me desprender e buscar a verdade mesmo, fora dos consensos. tentar buscar cada vez mais pensar a respeito das coisas fora daquilo que me entregam como certo, como... Se você começar a fazer esse movimento de questionar os consensos, não tem mais volta. Não tem mais volta, porque a sua mente se expande. Entende? É o que Jesus sempre falou, buscarás a verdade e a verdade vos libertará. Só que a liberdade tem um preço, né? A verdade, ela pode te deixar triste ou pode te deixar feliz. liberdade. O que é liberdade? Uma das coisas da liberdade é justamente isso, sabe? É poder falar para as pessoas que elas não se prendam, sabe? a um modelo formado de ideal, de um ideal de vitória que é massacrar o outro, ser vitorioso em cima do corpo morto de outra pessoa, de outras pessoas. Esse é o despojo, né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre... é um tipo de vitória que nos é ensinado, né? Derrotar o inimigo. E Jesus diz, não, amar o inimigo, sabe? Amar o inimigo. E quando você vê que alguém está se diminuindo, é sempre dizer não. É sempre você... você vê que a pessoa está se inclinando você falar não, como eu fiz para essa mulher não, você é escritora sim, não, você é importante sim, não, olha, sabe? É isso, sabe? É erguer pessoas, valorizar pessoas, reconhecer, porque é muito legal você dizer eu sou luz, ai, eu sou luz, eu sou, sabe? Eu sou cristã, eu sou luz, o meu papel, o meu propósito é maravilhoso e diminuir o propósito alheio. Mas isso não é ser cristão. É muito mais difícil reconhecer a luz no outro. Reconheça a luz nos seus inimigos, reconheça a luz nas outras pessoas, mesmo nos seus concorrentes. Porque eu poderia dizer que ela era uma concorrente minha, mas não, há espaço para todos, né? Até porque o tipo de escrita era diferente, mas mesmo que fosse parecido, sabe? Reconheça a luz no outro, isso te torna luz. saber reconhecer a beleza no outro, elogiar o outro, aplaudir o outro, alegrar-se com a alegria do outro. É isso, né? Porque vai ter muitas pessoas chorando com você nas suas tristezas, certeza, muitas, nos seus lutos, nas suas perdas, nos seus fracassos e muitos chorarão de alegria acima você saber quando você estiver perdendo, mas nas suas alegrias, poucos, pouquíssimos, porque é difícil reconhecer a luz no outro. É mais fácil dizer, sabe? Reconhecer em si é querer ser, porque isso é Lúcifer, isso é Lúcifer, esse é o anjo da luz, que ele é a luz, o propósito dele é importante, o do outro não, por isso ele se apartou de Deus, entende? Porque ele odeia a humanidade, então sim, cuidado, cuidado para não se assemelhar ao anjo da luz, aquele que é realmente da luz, ele reconhece o amor às qualidades do outro, ele aplaude, ele se alegra, ele desejou o bem, foi isso que Jesus nos ensinou. Tchau, gente, amo vocês, se inscrevam no canal, aperta o vídeo, até mais.